Salvador vai sediar na próxima semana o primeiro congresso baiano de segurança pública e prevenção. O congresso está previsto para os dias onze, doze e treze de setembro com o objetivo de discutir temas relevantes sobre segurança pública, direitos humanos, políticas públicas e prevenção ao crime. O evento vai ter a presença, a participação do ministro do STF Flávio Dino sobre o assunto que a gente conversa agora com o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia, Força Invicta, o capitão da PM, Igor Carvalho Rocha, conosco aqui no Isto da Bahia, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, bom dia capitão. Bom dia Jefferson, bom dia Ernesto, todos os ouvintes da Tarde FM, é uma satisfação nossa, enquanto representante dessa categoria dos militares estaduais, aqui presidente da Força Invicta, é uma associação que nós representamos praticamente todos os oficiais, né, tanto da Polícia Militar, como do Corpo de Bombeiros, de todo o estado da Bahia. Capitão Igor, o Congresso Baiano de Segurança Pública e Prevenção, está aí com a promessa de discutir temas importantes, temas cruciais, como segurança, direitos humanos, e a gente vive em um estado com índices alarmantes de violência. A Bahia, enfim, infelizmente, vivencia a situação muito delicada quando o assunto é segurança pública. Quais são as principais críticas que o senhor enxerga em relação à atuação atual da Polícia Militar e como a Força Invicta pretende abordar essas questões no Congresso, capitão? Jefferson, esse é um desafio, a segurança pública é uma pauta prioritária, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, e a Bahia, como você bem disse, enfrenta desafios muito sérios, que são sentidos aí por toda a população. O propósito desse Congresso é trazer os especialistas de segurança pública, principalmente militares estaduais, aqueles que são gestores que atuam no nosso estado, mas também trazer outros atores, que tanto no Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Civil, a Sociedade Civil Organizada, a OAB, para poder pensar sobre diversas perspectivas, como a gente pode encontrar soluções e também boas práticas, já que a gente vai ouvir e assistir outros palestrantes que vêm de fora da Bahia até fora do Brasil, para a gente poder contribuir com essa política pública e encontrar soluções. esse objetivo desse grande Congresso que a gente está promovendo, é um Congresso que vem num momento muito importante para a sociedade baiana e nós esperamos que tragam boas contribuições para que o cidadão, a cidadã, possa de fato se sentir segura, voltar a se sentir segura, saindo de casa para trabalhar e desenvolver as suas atividades. Capitão, a participação do Ministro do Supremo, Flávio Dino, nesse Congresso, agora, semana que vem, levanta a questão sobre a relação entre o judiciário e as forças de segurança, até porque muitos policiais criticam decisões judiciais que consideram desfavoráveis a ação policial. Qual é a sua posição sobre esse papel do judiciário na definição de limites para as ações policiais e como isso será, digamos, debatido durante o evento? Bem, o Supremo está dentro da hierarquia dos tribunais, ali como guardião da nossa Constituição, que é uma carta que representa os interesses da sociedade, uma carta que ela foi constituída através dos nossos parlamentares que representam a população, toda a sociedade. Então, a gente não pode ficar preso a uma discussão de quem está certo e de quem não está. Eu entendo que, dentro de um processo democrático, nós precisamos ouvir todos e repensar a nossa legislação, se de fato ela precisa acompanhar a contemporaneidade, os movimentos que nós percebemos hoje em dia, os fenômenos que nós percebemos, os desafios que nós enfrentamos hoje com as organizações criminosas, que é um fato não só na Bahia, mas só no Brasil. Então, o ministro do STF é um importante interlocutor nesse momento, ele vai trazer um tema sobre segurança pública e direitos humanos, algo que está bastante correlacionado e nós precisamos, de fato, repensar esse modelo, não só das práticas desenvolvidas pelas agências policiais, tanto a Polícia Militar, Polícia Civil e tantas outras, mas também repensar as nossas legislações. Então, um dos outros temas que nós trazemos é justamente para desconstruir aquela ideia de que o policial está enxugando gelo. A polícia prende, o judiciário solta, a gente precisa sair desse discurso, que é um discurso raso, e partir para uma análise mais profunda, porque que, de fato, o judiciário, muitas vezes, não converte uma prisão em flagrante numa preventiva, porque que alguém que é preso em flagrante não chega a uma condenação. Então, são essas discussões que nós precisamos trazer e esse congresso é um ambiente propício para isso, vai reunir não só militares, agentes de segurança, pessoal público do judiciário, os entes públicos, mas também vai envolver pesquisadores, vai envolver a Universidade Estácio, que é uma das apoiadoras, vai envolver o segmento civil, os estudantes de direito, os estudantes da segurança pública, para que a gente possa construir e repensar esse modelo. Capitão. Participação da sociedade como um todo, não é, capitão? Agora, só para mais uma pergunta, Ernesto, eu passo para você já já. A segurança pública, capitão, ela é frequentemente apontada como um dos principais desafios para a defesa da democracia, não é verdade? E, num cenário onde há aumento de tensão entre comunidades e forças policiais, isso é constante, a gente vê, não é, casos do gênero com muita frequência. Qual, na sua avaliação, o papel da Polícia Militar da Bahia para manter a ordem pública sem comprometer os direitos fundamentais dos cidadãos? Jefferson, essa é uma discussão importantíssima, porque, muitas vezes, a polícia é colocada sempre como um contraponto aos direitos humanos. Os direitos humanos, eles perpassam as atividades de polícia. Só que, infelizmente, isso não é muito divulgado e não é sentido. E eu digo que nós não conseguimos transformar a presença de um policial na rua na promoção de direitos humanos. Porque, veja bem, para sair de casa hoje, as pessoas tiveram a certeza de que poderiam sair de suas casas, pegar os seus carros e levar seus filhos à escola, vir aqui para a rádio para dar essa entrevista, para conceder essa entrevista e desenvolver outras e outras atividades. Por quê? Porque eles tinham a certeza de que existiam policiais ali. Então, os policiais, eles têm que ser vistos como promotores de direitos humanos na medida em que eles permitem que qualquer cidadão possa desenvolver as suas atividades e seus direitos fundamentais. Nós temos, de fato, áreas que hoje são mais sensíveis, que concentram, infelizmente, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e aí você tem uma série de deficiências de infraestrutura, de educação, de lazer e nós precisamos, e aí o governo do estado traz uma política pública do Bahia pela Paz, de que nós precisamos envolver toda a sociedade dentro desse processo. Nós precisamos que aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade tenham, de fato, oportunidade de educação, de saúde, de emprego, de qualidade de vida, porque uma pessoa que está em extrema pobreza, que está passando fome, está passando necessidade, o instinto de sobrevivência vai falar mais alto. Então, nós temos que repensar esse modelo do combate. Nós não podemos combater porque não há inimigo. Nós temos ali cidadãos que estão em vulnerabilidade e a polícia, diferentemente das forças armadas, ela não está em guerra, ela está ali para prestar um serviço ao cidadão, inclusive aquele que está no momento mantendo uma infração ou um crime. Capitão, no dia 12, o Congresso vai discutir a lei orgânica nacional e as repercussões da lei orgânica nacional. Eu lhe pergunto, hoje, com essa realidade do enfrentamento ao crime e da forma como ele está organizado, né? Cada vez mais é apropriado falar em crime organizado, dada a sofisticação das organizações criminosas, inclusive a sua intrusão no aparelho de Estado, no Judiciário, no Ministério Público e também nas polícias. Qual é a resposta que as organizações militares, as polícias militares, sobretudo a luz aí da nova lei orgânica, podem dar para os policiais aqui recentemente, infelizmente a gente viu casos recentes, inclusive oficiais da polícia, né? Pessoas até insuspeitas, policiais premiados, reconhecidos, etc., e que estavam fazendo um jogo duplo e favorecendo, alugando arma, dando certa proteção para essas organizações criminosas. Qual é a resposta das corporações policiais para esse tipo de problema que, infelizmente, está ficando cada vez mais frequente? É, Ernesto, como você bem trouxe, não existe hoje uma instituição na sociedade que esteja livre desse mal chamado corrupção. Isso é histórico. Nem a imprensa, para não dizer que a gente é só estilingue. A gente sabe também. Isso é, infelizmente, o crime e a corrupção, ela está em todas as áreas da sociedade. Não é diferente na polícia militar, né? Não é diferente no corpo de bombeiros militar. O que nós defendemos, enquanto representantes da categoria, é de que haja uma severa, uma rigorosa cobrança e punição para aqueles que esqueceram do juramento que fizeram quando ingressaram na carreira de proteger e servir o cidadão e a cidadã baiana. A lei orgânica é uma lei que ela vem há 20 anos tramitando no Congresso, foi aprovada em dezembro do ano passado e ela busca de que forma ela pode ajudar nesse processo. Veja bem, você sai daqui da Bahia, você tem uma polícia com um uniforme, um determinado grau de patente, uma forma de agir. Você ia para o Sergipe, ali do lado, né? E você encontrava uma outra estrutura, uma outra polícia e todas eram militares. Quando você vai pensar em crime organizado, você não tem fronteira. Então, você não tem fronteira. Ele não respeita os limites que estão estabelecidos. Mas, quando a gente pensa em Estado, a gente pensa sempre de forma segmentada. Então, essa lei orgânica, um dos aspectos que ela traz como positivo é justamente trazer uma padronização, uma uniformização em algumas estruturas das instituições militares. Para que haja uma maior integração, podemos dizer assim. E aí, o Ministério da Justiça também caminha nesse sentido. Então, você tem hoje um formulário, um relatório que é produzido aqui na Bahia, outro que é produzido em outros estados. E o Ministério da Justiça vem com uma política pública de integrar cada vez mais esses dados para que um dado que volta e meia a gente vê na imprensa, quando sai um anuário de segurança pública, né? Então, coloca a Bahia lá e aí sempre vem aquela questão sobre a metodologia que está ali adotada, porque na Bahia existe uma metodologia, em São Paulo é outra. Então, ali é uma suspeita de uma camuflagem nesses dados. E, na verdade, quem perde com essa situação é o cidadão, porque as políticas públicas elas têm que ser baseadas em dados. Se esses dados não estão uniformizados, padronizados, a gente perde. E a lei orgânica também aborda outras questões que são fundamentais para os direitos dos trabalhadores que são militares estaduais. Então, nós cada vez mais trazendo uma independência na ação, nós estamos num momento político, um ano eleitoral, e nós precisamos garantir que esse homem, esse trabalhador e essa mulher, eles possam ter segurança jurídica na sua atuação. Porque imagine você, se vai fazer hoje, ele está atuando numa determinada cidade e ele está com receio de ser transferido porque agiu de acordo com a lei. Ele está com receio de ter a sua promoção comprometida porque desagradou algum grupo político. Então, essa lei orgânica, ela traz estruturas que protegem essa atuação e dão mais segurança jurídica. E a tal da integração? Cada vez mais se fala nessa necessidade, claro, em compartilhamento de informação, atuação conjunta, etc. O tal do Sistema Nacional de Segurança Pública. Isso tem viabilidade prática, capitão? A necessidade há, com certeza. Agora, já nem se fala mais em desmilitarização das polícias. Alguns anos atrás, isso era um debate muito forte. Nesse contexto, que já se abriu mão de discutir se a polícia deve ser militarizada ou não, as atribuições da polícia, etc. E essa lógica da integração. É possível fazer isso com a doutrina militar que tem, por exemplo, para cada corporação. Você tem um comandante em chefe que é seu governador do Estado. Como é que organiza isso numa estrutura nacional que se articule, que compartilhe e que atue conjuntamente? Bom, esse é um desafio que eu digo sempre que parte da premissa do interesse social. social. Então, nós estamos aqui por uma única razão de existir. Servir à sociedade. Então, a sociedade, ela dita ou deve ditar como as instituições devem se comportar. Então, se hoje existem, de fato, alguns desafios, como nós colocamos aqui, em termos de metodologia, em termos de documentos que são produzidos, dados que são produzidos, existem estratégias que o Ministério da Justiça tem apresentado que, de alguma forma, vão fomentar essa integração. E eu acredito que aí o processo da participação popular, através, inclusive, do voto, é importantíssimo para que a gente tenha, de fato, políticas públicas que tirem esse discurso da integração e coloquem em prática. Mas não em prática apenas como algo que deva se nortear, mas algo impositivo. Eu acho que é importantíssimo isso. Não dá para ficar só no discurso da propaganda. Tem que ir para a prática. É isso. Jefferson. Está certo. Muito obrigado. A gente agradece aqui ao presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia, Força Invicta, Capitão PM Igor Carvalho Rocha. A propósito do primeiro Congresso Baiano de Segurança Pública e Prevenção, que está previsto agora para essa próxima semana, dias 11, 12 e 13 de setembro, para discutir temas relacionados à segurança, direitos humanos, políticas públicas, enfim, prevenção ao crime, que é tudo que a sociedade, de fato, espera. Capitão, Capitão Igor, muito obrigado, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima. Nós que agradecemos, a Força Invicta entrega esse Congresso à Sociedade Baiana e ia dizer que é um Congresso que está aberto a todos, né? Basta entrar no site cbsp2024.com.br ou forquemvicta.com.br e se inscrever e ter a oportunidade de contribuir para a segurança pública e prevenção em nosso estado. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado, Capitão. Agora sete minutos para as oito na Cárdena Firme.